Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, né amor? É isso aí, mais um vídeo aqui pra vocês. Exatamente, hoje é dia de faxina pesada, vamos faxinar, vamos limpar banheiro. Bora! É isso aí, pôr a mão na massa, né? Exato, a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês aí como a gente limpa, né? Como a gente faz o processo de limpeza aí. A gente vai fazer também o nosso apartamento, mas do banheiro, né? O banheiro de pequeno, parece pequeno, mas de fácil não tem nada. Não tem nada, não. Ele é um banheiro bem chatinho pra limpar, né? Exato, dá trabalho, a gente inventou de fazer todo clean, né? Pra ficar, nossa, clean, lindo, mas nós lascamos pra limpar o negócio agora, né? É, e nosso banheiro na verdade a gente limpa ele mesmo assim, a limpeza pesada uma vez por semana, né? Isso. Daí durante a semana a gente vai mantendo assim com um pano, um aspirador, mas lavar mesmo assim é uma vez por semana. Exato. Então ele já tá aí uma semana sem lavar, né? Exatamente. Então ele já tá bem, assim, olhando, olhando assim não aparece muito, mas se você for ver bem os cantinhos assim, tá bem sujo. É, a gente vai mostrar pra vocês como fica, né? Porque assim, como a gente quis fazer claro, tem as suas vantagens, né? E as suas desvantagens. É. Acho que é mais desvantagem, é o claro, pela questão de aparecer mais sujeira. É, a vantagem seria a questão da beleza, a estética, né? É. Mas ele não fica tão prático pro dia a dia, porque ele aparece muita sujeira, né? Eu não sei como é num banheiro escuro, por exemplo, num revestimento escuro, pra, assim, você finalizar a empresa, o nosso, por ser claro, não fica manchado, não fica nada, né? E detalhe, né? Ele é claro e ainda polido, né? Pra ajudar mais ainda. Então, vamos lá mostrar pra vocês aqui, ó. Então, já chegamos aqui no banheiro. Olha isso, pessoal. Então, todo clean. Nossa, mas tá limpo, né? Limpo, limpo não tá. A gente ainda no box, ó. Olha isso. Aqui, você sai um pouquinho pra fora, né? Um pouquinho de água, né? Esse box aqui. A gente já tentou arrumar de várias formas, mas não adianta, né? A gente até fez vídeo aí, pessoal, mostrando esse box, tá? É terrível. Nunca mais. Ó, tá vendo? A sujeira aqui, o limpo ali, ó. Olha isso. Como fica. Pega muita sujeira. E o que dificulta aqui, ainda mais, a gente sempre comenta, às vezes. Olha, tá vendo como fica? Terrível isso aqui. Ralo, olha isso. O que acontece? A construtora deixou o ralo no centro aqui do banheiro. Então, dificulta muito. A água fica empossada ali e fica acumulando sujeira. Infelizmente. Então, ó. Fica tudo meio amarelado, ó. O chuveirinho. Olha isso. Nossa, muito sujo. Olha. Colocando a mão, dá pra ver. Terrível. E o pior ainda é essa pia, né? Essa minha pirinha, só dessa pia aqui. Que é o ralo no centro. Olha como fica isso, gente. Uma semana. Caracas. Isso aqui é uma tristeza. Meu Deus. Mas não tem muito... Não tem muito pra onde fugir com isso aqui, não? É. O chão... Fica meio manchado, ó. Vocês podem ver. Então, ele fica... Algumas marcas, né? Porque... Vai empoeirando, pega o vapor do chuveiro, né amor? É. E a parede fica também... Ó, o friso, né? Da parede fica bem manchado. Então... Ah, tem um vaso ainda aqui também. Olha isso como fica. Então, o vaso, ele é um pouco mais... Eu acho que pra ir pesar a tampa, porque ela sai, né? Isso, a tampa é fácil. É imovível. Mas aqui, nossa, fica bem... O vídeo de faxina não é muito... Não é muito bonito, né? Não é muito bonito. Mas... Aqui ele fica meio sujo, pessoal. Acho que mais pela água também, pela sujeira do próprio encanamento. Até o chuveiro, às vezes, entope algumas coisinhas também. Essa sujeira aqui é da própria água, que vem na tubulação mesmo. Felizmente. E o espelho até que não tem muita... Tá tão suja, né? Não tem muitas marchas, não. Então, bora começar isso aqui. Aqui também, pessoal, a gente... A gente vai limpando, a gente meio que divide as tarefas, né? O banheiro é mais pesado, é mais sujo. Então, fica comigo essa parte, né? É. Eu faço as ondas. E eu já fico com a parte da cozinha, né? Exato. E daí passa... Na verdade, o aspirador na casa, panos na casa, a gente também divide. Uma vez eu, você, uma vez eu. E da roupa também, você lava e eu passo. É. Assim, a máquina lava, né? O mais difícil é a máquina, a lava e seca. Tem vídeo da lava e seca também, né? Tem. Tem vídeo de tudo. A resenha aí dela. Exato. Então, é isso aí. Vamos lá. Partiu fascinar. Partiu. Bom, então estamos aqui com a câmera na cabeça. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia aí, mais na primeira pessoa também, como é. Seguinte. Amanda aqui, ó. Só olhando. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Basicamente, o que a gente usa aqui é sempre os mesmos itens. Água sanitária, que a gente põe um pouquinho de água, com um pouquinho de água sanitária. E o dobro de água, muito mais que água, né? Detergente neutro, eu sempre uso neutro. O sifre a gente usa tanto pra área do box aqui internamente no piso, quanto no vidro. A gente achou uma solução que sai sem tanto esforço, né? Uma buchinha, uma buchinha de banho mesmo. A gente compra desse exclusivo pra isso, né? E aqui no vidro, depois a gente utiliza o álcool. Aqui, e uma franela. Depois de mostrar a franela na parte final, pra vocês terem uma ideia também. Que, nossa, não fica pelinho, não fica nada, né amor? Fica bem bonito. Fica bem legal. Então, bora, já começa aqui, ó, já começa a bater no... Já dou uma batida aqui nesse tapete. Porque o tapete a gente passa aspirador, né? Então não tem muito... Tá limpo até, né? Não tem muito segredo com ele, não. A lixeirinha também tá aqui. Depois a gente dá uma limpadinha nela melhor. E deixa ela na porta aqui, né amor? É. Isso aí. Agora a gente vai começar por essa piona aqui. Vamos ver. A piona. Aí tá. Piona suja. Piona suja. Você tá brava da sujeira. Então bora lá. Bom, pessoal. Aqui, ó. Eu jogo sempre antes que eu começo, né? Água sanitária, né? Como eu comentei. A gente joga sempre no fundo da pia aqui pra ir. Já soltando um pouco aqui depois. E eu jogo sempre na área do box também. A gente já vai amolecendo. Pra hora que eu chegar lá no box, já não tem mais limpo nenhum. Né amor? É. Então já fica... Já vai dando uma amolecida na sujeira, né? Exato. Eu jogo em tudo. E aí depois, na hora que for limpar, fica mais fácil pra sair, né? Jogo em tudo aí, né? Eu jogo sem dó, porque fica muito sujo. Olha isso. O único problema da água sanitária é um pouco o cheiro, né? Que ela é bem forte. O chão tem bastante sujeira também. Tem. Olha, fica da botulinha ali. Aqui também na pia, olha como tem feito. Bem sujo. Tchau. 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 eu uso essa flanelinha aqui ó, ela não solta pelo e aí ela não fica mancha nenhuma, né amor? Não, fica bem limpinho. E você assar aqueles pelinhos também, né, dá. Oi? Tira todos os pelinhos assim, né, a flanela. Tá, tá vendo, bem? Aí depois se ficar alguma mancha, alguma coisa, a flanelinha já tira. É. Bom, então finalmente finalizado o banheiro limpo. Não sei se dá pra vocês terem uma, não sei se mudou muito porque o banheiro, por ser claro, às vezes não aparece tanta sujeira, né? É. Mas... Deve pra ver que deu uma clareada aqui no vídeo, pelo menos. Deve pra ver. A pia, gente, ó. Olha isso. A diferença disso, meu Deus. Sai tudo. E eu ainda deixo um pouquinho ainda aí, opa. Ainda deixo um pouquinho... De... Do... Da água sanitária, né? Agindo... Agindo aí um pouco pra... Terminar de sair o limbo porque tá... Sai de crosta, né amor? É terrível, né? Então aqui embaixo, pessoal. Olha o box. A diferença, ó. Colocava a mão, ó. Ficava tudo marcado. Aí tem dentro do box também. Olha isso. Tem mais marca, não tem mais nada, ó. Beleza. Aqueles encardinos que estavam aqui, ó. Tá até brilhando o banheiro, né? Fica, né amor? Olha isso. Tá tudo clarinho. Se bem que também é... Chega lá o fim aí, ó. As lavagens desse banheiro, né amor? É isso aí. Porque... Finalizado. Não, fala assim, ó. Nas últimas vezes que a gente tá lavando esse banheiro, né? Ah, sim. Assim, a última vez. A gente se espera, né? Porque a gente tá... O nosso apartamento tá à venda, né? A gente fez até um vídeo falando sobre isso. Sim. Então... A gente sabe que logo a gente não vai tá lavando. Porque é lindo o banheiro, mas dá trabalho, hein? Tá. Ele dá trabalho por ser pequeno, né? E por ser claro também. Muita gente acha que banheiro pequeno não dá trabalho, né? Mas... Parece que fica pior ainda pra você conseguir limpar. É, são pequenas coisas que fazem a diferença. Por exemplo, um ralo aqui fora já daria... Seria bem melhor. Mas aqui, na minha opinião, o que mais dificulta lavar ele é o espaço mesmo. É. Se tivesse o ralo aí... Ainda não... O ralo também facilitaria bastante. A facilitaria um pouco mais, né? É. Mas ainda daria trabalho. Porque... Vocês podem ver, ó. Aí dentro, ali no box, é praticamente uma pessoa. Aqui fora, uma pessoa. Você vira pro lado e esbarra. Então... Devagarzinho consegue. Deixa tudo limpinho, ó. Espelho. E fica tudo... Tudo clean novamente. Agora, desse jeito aqui, a gente vai usar ele só daqui duas semanas, né? Pra... Dá até dó de usar o banheiro. Dá até dó de usar. Então... É... Detalhinho que ele é assim, né? É. Mas é isso. Aí foi mais um vídeo, então, no canal. Mostramos pra vocês a limpeza, como a gente faz essa limpeza aqui do banheiro. É... Não é um vídeo que a gente vai fazer toda vez, né? Porque depois a gente faz o mesmo processo, né? É, a mesma coisa sempre, né? Não muda... Não muda nada. É mais isso aí mesmo. Os produtos são esses. Agora a gente coloca alguma coisinha ali no vaso pra dar um cheirinho. É. E acabou. O banheiro tá limpo. Não tem muito o que... Que fazer, não, né? É isso aí. É isso aí. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, ajuda bastante. O canal fortalece bastante o nosso trabalho. Se inscreva também, se você não é inscrito. Dá uma... Uma passeada aí pelo conteúdo. Se você se identificar, bora se inscrever. Bora lá. E ativa as notificações também, pra vocês não perderem. E tem que sair vídeo novo no canal. Verdade. Então, a gente espera vocês pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deixou. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.